Música Música Para uma marcação apirado e eu não aproveito a vaza E a ideia é um relógio certo, não adianta e não atrasa E andamos lá na mangueira e comemos barco na brasa Música Música Comemos barco na brasa de um modo tradicional É a marcação do Rio Grande e o tempero é cinto e sal E eu a vitamina C para os povoeiros que andam mal Música Música Encerro meus poucos velhos e a todos vai meu abraço Música 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 Música